O Guia para o Sucesso Empresarial, e eu vou apresentar a vocês os dois autores dessa joia. Café Corporativo O Guia para o Sucesso Empresarial, sejam bem-vindos, Matheus e Léo. Muito obrigado. Obrigado, Aguinaldo. O Léo Nilson Rossi, com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de negócios, ele foi diretor de marketing na Volvo Equipamentos de Construção, tem formação em Economia, MBAs em Marketing, Direção Estratégica e Engenharia da Qualidade. Atualmente, o Léo é consultor sênior com atuação em Planejamento Estratégico, Marketing, Vendas, Suporte a Clientes, Desenvolvimento de Equipes e Coaching de Sucessão. Já o Matheus Solano é consultor, auditor independente, contador e conselheiro para pequenas e médias empresas. Bom, há mais de 25 anos que ele faz esse trabalho e trabalhou também com o Léo na Volvo. Léo, ele é especialista em avaliação de empresas, implantação de relatórios gerenciais, indicadores de performance, treinamento para equipes contábeis, custos e finanças de empresas. Ele atuou como professor universitário também e é autor do livro Fraudes, Riscos e Prevenção, que, curiosamente, lançou aqui no Café Corporativo também, não é, Matheus? Sim. Matheus, me conta uma coisa, como que surgiu essa ideia de trabalhar junto com o Léo Nilsson e criar uma obra que fala de marketing, que enxerga a empresa pelo lado do marketing e também a visão administrativa e financeira? Aguinaldo, é uma junção de habilidades e, como o próprio nome diz, é o guia para o sucesso empresarial, ele é bastante útil para o empreendedor, porque nós conseguimos juntar na mesma obra habilidades tanto de marketing e de vendas e habilidade administrativa e financeira para as empresas. Mas, geralmente, são duas coisas diferentes, não é, Matheus? Porque, normalmente, até existe uma certa rivalidade entre o sujeito da administração financeira e aquele outro lá da área comercial, da área de vendas, não é, Matheus? Como é que vocês conseguiram se entender? Então, isso é uma característica de algumas empresas, mas está diminuindo essa rivalidade. Hoje, a gente observa que o empresário, ou seja, principalmente os pequenos, eles são como aquele jogador que bate o escanteio e pula na área, corre na área para cabecear. Ele faz de tudo um pouco. Então, nós procuramos juntar aspectos de marketing, de vendas, de planejamento, principalmente, com outros que fazem parte do dia a dia, que são os aspectos contábeis, financeiros. Então, é isso que faz a junção produtiva e torna esse livro bastante atraente. E vocês entendem que o empresário precisa saber das duas coisas? Claro. Como nós já dissemos, a pequena e média empresa, embora em proporções menores, ela necessita de todas as funções e departamentos de uma empresa de grande porte, só que em menor tamanho. E ela não tem condições de ter profissionais ou vários departamentos atendendo a essas necessidades. Então, qual é a ideia do livro? É que o empreendedor adquira ou aquisição de conhecimentos em algumas áreas. Ora, ele pode ser um marqueteiro, ora, ele pode ser um profissional de vendas, ora, ele pode ser também uma pessoa que cuida do atendimento aos clientes e ele também tem que ter habilidades para ler e interpretar um balanço, uma demonstração de resultado, acompanhar também os indicadores de performance da empresa. Então, é esse o objetivo que nós juntamos para fazer o livro. Eu, por exemplo, durante algum tempo, eu tive um sócio. Eu fui um pequeno empresário, depois tive a oportunidade de crescer, mas eu lembro que lá em 2001, em setembro de 2001, quando eu comecei a empreendê-la, eu tinha um sócio e eu era totalmente comercial, sabia zero de administração, e esse meu sócio era totalmente administrativo. Eu tinha habilidade zero com pessoas, mas era muito bom com planilhas, com entendimento, com planejamento, e a gente deu certo. Mas hoje eu entendo que se naquela época eu tivesse um pouco da visão administrativa e ele, talvez, um pouco da noção comercial, nós teríamos avançado mais rapidamente. Faz sentido isso para vocês? Isso é, na verdade, uma junção que, desde o nascimento, sejam pequenas, médias ou até microempresas, o empreendedor precisa ter essa visão do todo do seu negócio. Então, com certeza, Aguinaldo, você teria tido com esse seu sócio muito mais sucesso do que o que você já tem. E eu percebo também que vocês, quando trouxeram essa obra, vocês fizeram um formato que qualquer leigo entende. porque talvez o telespectador não saiba, estou segurando isso para o segundo bloco, mas eu tive a oportunidade de fazer o prefácio, de ler essa obra antes mesmo dela ser lançada. E eu percebi que ela é um manual. Ela é um manual. Aqui vocês chamam de guia, mas, na realidade, é como se eu estivesse fazendo um plano de negócios para a minha nova empresa, não é isso? Por que foi dessa forma que vocês desenvolveram? Vou falar, sim, da contabilidade gerencial. Então, quando você pega uma DRE, você pode, às vezes, não entender muito os números que estão ali. Mas, na verdade, aquilo ali é um documento essencial para a empresa. Uma DRE, que é a Demonstração de Resultado do Exercício, ela vai te mostrar se você está tendo lucro ou prejuízo. Isso, eu tenho batido muito nisso com os contadores e profissionais contabilistas, que eles interajam com os empreendedores para que traduzam as demonstrações financeiras, que são informações de ouro que a contabilidade tem, e o empreendedor precisa conhecer isso. Então, o objetivo do livro é trazer, assim, de uma forma bem mais simplificada, as demonstrações financeiras, que é tão importante para o empresário. Porque, às vezes, ele tem só um fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa vai trazer a informação financeira da empresa, se está faltando dinheiro ou está sobrando. Já a Demonstração de Resultado, ela vai trazer se a empresa está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, são coisas, dois documentos essenciais, mas distintos. E você vê que quanta gente que trabalha olhando só fluxo de caixa, do tipo, eu tenho dinheiro no caixa, eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá, pego, compro, e depois eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa, não é verdade? Para pagar uma conta que já era devida, não é verdade, Léo? E isso acontece também na área comercial, no marketing, não é? Porque nas equipes, muitas vezes, o sujeito tira um colaborador dali para fazer uma outra coisa e deixa aqui desguarnecido, ou muitas vezes ele vende, ele quer saber só quanto ele está vendendo, porque ele tem uma meta de venda, e ele vende muito, só que ele está vendendo com prejuízo, porque ele não constou administrativo. E aí, quanto mais vende, mais prejuízo tem, não é? Perfeito. E, inclusive, o que nós observamos é que, na pequena e média empresa, falta o planejamento estratégico. Então, esse nome é até assustador para algumas pessoas. Nós procuramos, no livro, colocar de uma maneira muito simplificada, para que aspectos como planejamento estratégico, análise SWOT, canvas, se tornem parte do dia a dia, porque eles são essenciais em qualquer empresa. E a gente percebe aqui que você traz ferramentas muito, como se fala, simples de serem usadas, mas que, na realidade, os pequenos empresários, na maioria das vezes, não conhecem. E muitas outras aqui que vocês trazem também, os porquês, os Ws e os Hs, que também é muito comum nas empresas. E dois Hs, que compõem os planos de ação. Nós falamos aí no inverso da análise SWOT, que é a análise TOOS, que é combinar forças com oportunidades, fraquezas com ameaças. Ou seja, colher aquelas frutas maduras que estão caindo do pé. Matheus, por que você acredita que falta esse conhecimento para o pequeno empresário? Você acha que é uma coisa que é da nossa cultura? Ou você acredita que realmente o dia a dia do pequeno empresário leva isso? O pequeno empresário não consegue ter um departamento contábil na empresa, então ele tem que terceirizar. E, historicamente, o contador é visto como um emissor de guia de imposto para pagar. E, na verdade, a contabilidade tem as informações precisas da empresa. Então, é isso que eu sempre digo. Se aproxime da contabilidade empresária. É lá que estão as informações. Converse com o contador para saber como está o balanço patrimonial dele, a evolução, se o endividamento está aumentando ou diminuindo, o patrimônio líquido da empresa. Enfim, todos esses dados são informações de ouro para ele prosperar com o negócio. Porque a contabilidade, Aguinaldo, para quem não é da área, ela é um bicho de sete cabeças. O Luca Pattiolo, lá no século XIV, inventou as partidas dobradas e, até hoje, virou um bicho de sete cabeças. Só que ali estão as informações precisas da empresa. E para o contador não é tão complicado assim. Não é complicado. Então, está faltando... Está mudando, mas está faltando essa interação entre os profissionais contábeis e os empresários. Muito bom, Matheus. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com um pouco mais dessas informações aqui do nosso guia. Eu já ia chamar de manual. O nosso guia para o sucesso empresarial. Então, daqui a pouco a gente já volta. Saudações, pessoal. A nossa dica de segurança é dirigir em túneis. Todo cuidado é pouco para os motoristas que atravessam túneis nas rodovias. Deve-se evitar ao máximo a troca de faixa de rodagem pelo condutor em seu interior, mesmo que oferecendo seta para a realização de tal manobra. Isso porque, caso ocorram acidentes no interior do túnel, não temos faixa de escoamento de segurança e resgate no interior dessas construções. Fatalmente, toda a rodovia irá congestionar. E o socorro também será difícil de chegar. Há casos graves de acidentes que, infelizmente, demorou considerável tempo para que o socorro acontecesse. Eu, o socorro feito por motoristas não preparados para tal. Afinal, não tinha como paramédicos chegarem ao local do acidente, causando sequelas permanentes nos acidentados. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Etics e guia-se por nossa estrela. Grupo Etics, há mais de 20 anos no mercado de Vigilância Patrimonial, Facilites e Limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de Vigilância, Facilites e Limpeza. Grupo Etics, guia-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Leonilson Rossi e com o Matheus Solano. A gente acaba de ver aqui também a dica de segurança do nosso colega, Valdemar Pelegrino, do Grupo Etics. E voltamos então aqui com a nossa dupla de entrevistados, o Matheus e o Léo. E a curiosidade é que eu tive a oportunidade de fazer, de escrever o prefácio então desse livro aqui, e tive a oportunidade de ler o livro antecipadamente. Quando eu li, a primeira coisa que me chamou a atenção realmente foi a quantidade de ferramentas que tem de uma forma simples e bem explicada, tanto na parte mais administrativa que o Matheus escreveu, quanto na primeira parte que o Léo trouxe. E o Léo fala muito aqui a respeito de planejamento, não é, Léo? Você é uma pessoa que valoriza o planejamento de uma empresa, correto? Sim, claro. Porque o que você escreve aqui, você mostra que o planejamento é uma... É um pré-requisito. Então, me fala um pouco sobre essas ferramentas, Léo, de planejamento. Então, o planejamento, ele é essencial para que as empresas tenham uma sustentabilidade e possam ter lucratividade. Ele funciona a partir da indicação dos valores que são essenciais a essas empresas, da missão a que essa empresa se propõe e da visão que elas têm. E, a partir daí, uma análise SWOT, uma análise TOWS, que eu já disse, é o inverso da análise SWOT, combinando alguns elementos para dar melhor resultado, e aí, sim, fazer o planejamento de ações. E a modelagem do negócio. Por que é essencial modelar o negócio de uma empresa? Para que ela saiba quais são os seus valores essenciais, o que ela faz e que ninguém faz. Sempre, cada uma das empresas precisa encontrar o que as diferencia dos demais. E colocar isso no seu modelo de negócio. identificando segmentos, quais são os parceiros, quais são as atividades. Enfim, tem nove elementos que compõem a modelagem de negócios que estão todos descritos aí em detalhes no livro. Assim como, no início, nós precisamos também entender que, por exemplo, que regime fiscal vai usar, né? É o que nós chamamos aí de planejamento tributário. Por isso que é muito importante essa... Quando você tem uma empresa ou você vai abrir um novo negócio, você conversar com o contador, falando muito no planejamento, você tem que fazer um planejamento daquilo que você vai fazer, o contador vai conseguir fazer um planejamento tributário adequado, se vai se encaixar no Simples Nacional, na empresa de pequeno porte, se vai ser lucro real, lucro presumido. Então, com base no planejamento daquilo que você vai fazer, você consegue ter uma visão tributária e se encaixar no melhor regime possível. E aí, quando a empresa vai se tornando longeva, aí a gente vem com uma outra preocupação também, que na maioria das vezes, quando a gente funda uma empresa, não tem. Mas o que eu vou fazer com ela depois de um tempo? Então, eu preciso pensar em sucessão. Perfeito. Principalmente quando é uma empresa familiar, preciso pensar, será que os meus herdeiros vão querer tocar essa empresa? Porque quando eu fundo a empresa, eu não penso que pode ser que eu não tenha um sucessor. A gente fala muito sobre sucessão, explicando exatamente isso, Aguinaldo. Então, nem sempre os sucessores estão na família. Então, há que se planejar, a palavra resúrgula. Então, o que é melhor para o futuro da empresa, se é realmente capacitar o filho ou a filha, ou se é contratar no mercado um profissional que possa levar a empresa para esse futuro. Então, é muito importante esse conceito sucessório, ampliar o conceito sucessório, mediante planejamento. Então, a gente fala bastante aí no livro sobre como fazer esse planejamento, dando dicas passo a passo de como chegar a uma situação favorável no futuro da empresa. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes eu olho para a empresa e falo poxa, mas eu tenho cinco anos de empresa ainda, eu estou longe de querer parar de trabalhar, eu não preciso pensar nisso agora. Mas preciso, porque se eu quero ter um sucessor de dentro da minha família, eu preciso preparar essa pessoa desde já. Se eu quero ter um sucessor de fora, eu preciso também, então, ter uma governança para poder fazer com que a minha empresa tenha processos adequados para quando esse contratado vier, ele saiba exatamente onde ele está. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Algo que eu mencionaria, que nós estamos descrevendo bem aí no livro, é um valor, nós estamos falando da parte contábil, esse valor não está em nenhum demonstrativo contábil. Ou seja, o cliente não é valorizado, não tem indicativo, um cifrão que indique quanto vale um cliente. Então, as empresas negligenciam normalmente o valor de um cliente. Então, no livro, nós abordamos ferramentas e instruções de como reter esse cliente, através de atitudes principalmente de pós-venda. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho? Mais um intervalinho aqui e a gente volta daqui a pouco no Café Properativo. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Matheus Solano e o Leonilson Rossi, eles falando a respeito deste Guia para o Sucesso Empresarial. Eu peço para que vocês falem um pouco sobre esse trabalho que vocês fizeram, mas com a visão também do empreendedor olhando para a sua equipe. Porque quando a gente fala de cliente, Léo, a gente costuma ter a tendência de concordar que nós precisamos tratar bem o nosso cliente. Mas hoje, tão escasso quanto o cliente, no mercado nós encontramos escassos também bons colaboradores. Faz sentido isso para vocês? Faz todo sentido. Uma equipe coesa e olhando todos para o mesmo lugar, no mesmo sentido, é vital para que as empresas prosperem. E isso tem muito a ver com a liderança. Se nós olharmos alguns anos atrás, o que era o líder? Ele era o chefe. Mandava fazer. Mandava fazer. Era mais temido do que respeitado. Hoje, não. O líder, embora ele é muito mais respeitado pelos seus conhecimentos e, principalmente, pela sua capacidade de aglutinação, de fazer com que as pessoas comprem a ideia da visão que a empresa possa ter. Então, é fundamental que exista uma equipe e um líder que saiba conduzir essa equipe. E hoje nós chamamos de colaboradores. E esse líder, vamos trazer para o mundo moderno, ele seria o que nós vamos ser os seguidores dele. E não o chefe. Nós somos seguidores, porque ele é um bom exemplo dentro da empresa. E a administração financeira, a administração documental, colabora com esse ambiente propício para ter uma boa equipe? Com certeza. Se você tem os indicadores de desempenho, indicadores de performance, o próprio funcionário vai estar olhando isso também para saber como é que vai ser o PLR dele no final do ano. Ele está bem interessado também que a empresa gere resultado para que ele tenha um PLR significativo ao final de cada ano. E é importante ele ter orgulho da empresa que ele trabalha, que é uma empresa que está crescendo, que está se desenvolvendo. Enfim, ele tem orgulho de falar que trabalha naquela empresa. Matheus e Léo, muito obrigado por terem vindo ao Café Corporativo. Espero recebê-los novamente aqui em breve. Nós é que agradecemos, Aguinaldo, a oportunidade. Muito obrigado, Aguinaldo, pela oportunidade. Agradecemos sempre. E a gente tem a missão de trazer sempre boas entrevistas como esta, trazer conteúdos relevantes. O Café Corporativo fica por aqui nesta semana, mas volta na próxima semana com mais uma entrevista aqui no Mundo Corporativo. Enquanto isso, você fica no nosso YouTube, que é youtube.com.br barra Café Corporativo, nesse acervo com mais de 350 entrevistas que nós temos, e afinal, Café Corporativo é esta universidade em sua tela. Café Corporativo. Um oferecimento. Polix. Sistemas de segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Etics. A primeira empresa do Estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade e Segurança. depo. com a Polix. E aí um